Tá aí, finito, terminado, A-Wing Fighter, 1.72 da Bandai, kit excelente, quem for adepto da primeira religião, ou seja, Star Wars, pode colecionar Star Wars Bandai que vale a pena, maravilhoso. É isso aí, espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos os colegas modelistas e vamos montar nossos kits.